Na categoria feminil chegando, primeira colocada, já se aproximando para conquistar a primeira colocação Já é conhecida, já é conhecida na região, vem Maria, vem Maria Primeira colocada, da linha, da linha, Maria Maratilha Show de bola, primeira colocada, dos sete quilômetros, feminino, boa, show de bola Boa, chegando, vigésimo, colocado, para levar o papel para casa, parabéns garoto Boa, 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 boa Com a gente chegando, para a genteemorar, para nunca, que está na conta, eu de vocês, boa Já conhecemos assim, os filhos que são riktigados, masculinos, 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 da primeira colocada Com a menina, Maratilha, e a segunda colocada, que oores que já se aproximam também E toda a colocada, categoria entre as mulheres, já se aproximando Já subiu o pole, já conquistou a segunda colocação São os últimos metros Últimos metros para a segunda colocada Já conhecemos a nossa primeira colocada em grande campeã A pata título de corridas aqui na região A Marina Malakias levou mais uma vez Campeã, primeira colocada na Corrida das Flores Segunda colocada já se aproximando Últimos metros, últimos metros para conquistar a segunda colocação Últimos metros, numeral 373 A passos largos, a passos largos para conquistar a segunda colocação É a três garota Equipe MS Corrida Boa Boa garoto Terceira colocada se aproximando também Terceira colocada nos sete quilômetros da Corrida das Flores Já se aproxima Últimos metros para ela Para conquistar a terceira colocação Parabéns menino Só vou pedir a mentir A passos largos para conquistar a terceira colocação Vai entrar na área de flores E aí são os últimos metros Já pode abrir o sorrisão Já pode comemorar Já pode me dar Já pode vir com todo o gás Porque o terceiro lugar é seu Intensiva Para a conta Parabéns garota Quarta colocada se aproximando também Sentindo o ritmo Até o final 889 Parabéns garota Parabéns garota Parabéns garota Parabéns Para o 515 Sétima colocada chegando Sétima colocada se aproximando Deu aquela olhada para trás Para ver quem está no pé Deu aquela olhada para trás Pegou a filhota Para vir para passar junto Para conquistar a mensagem junto Para vir os últimos metros junto Vem garota Para conquistar a sétima colocação Após para ela Parabéns Oitava colocada chegando também Parabéns Mãe colocada chegando também Parabéns Parabéns Pode comemorar Parabéns 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 Boa campeão